E domingo, último dia de 2017, o celesteiro Carromba organiza a festa de virada de ano para o público fiel. Fala Carromba! Pensando no meu público, que está a ser opção, já que não vai ter a virada aqui na praça, a gente resolveu fazer pelo terceiro ano na casa de show de Júlia de Chiquinho do Pipa. E quero convidar vocês para participar junto com a gente, nessa noite maravilhosa, com muito bolero, muito axé, muita sofrência, muito forró, muita marchinha. Nós vamos fazer de tudo um pouco nessa noite da virada, para agradar todo o público que vai estar presente junto com a gente. Aí a mesa está no valor de R$ 50,00, o ingresso R$ 10,00, lá com o Júlia de Chiquinho do Pipa e comigo, aqui com o Carromba, aí no 9100-0100. A meia-noite, naquela virada, 31 para o dia 1º, 2018, chegando, qual é a música que tem que ser cantada? Esse ano quero paz no meu coração, quem quiser ter um amigo que me dê a mão, marca do que se for, sonhos que vamos ter, como todo dia nasce, novo em cada amanhecer.